Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom ano pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho Caio de paraquedas e não é inscrito, mano Já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza, rapaziada? Mais conhecido como Inscreva-se, mano Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal, agora ativando o sininho, beleza? Vamos chegar a 400 mil inscritos logo, o mais rápido possível, fechou, rapaziada? Depois que você fez isso, mano, não esqueça também de estar regaçando o seu like nesse vídeo Porque o seu like, ele fortalece demais e ajuda o vídeo a recomendar para mais pessoas que não é inscritas no canal, né, nego? Então deixa o like, ó, insano e let's bora, fio É o seguinte, rapaziada, depois que você fez isso, mano Se você quer ficar por dentro de tudo aqui do canal Por dentro de tudo mesmo Me siga lá no Instagram, beleza? Tamo com a meta de chegar a 100 mil seguidores lá Então me ajude lá, o Instagram vai estar passando aí abaixo pra vocês É só seguir e let's bora, né, fio? Rapaziada, é o seguinte, mano Hoje eu tô aqui pra trazer essa atualização pra vocês Insana do World Truck Drive Simulator, beleza? Faz tempo que eu não trago pra vocês, rapaziada Uma atualização assim, mano, cê é louco Chegou aqui a nova cidade do World Truck, né, rapaziada? Chegou também outra novidade insana que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, mano Então regaça seu likeão, comenta se você gosta de World Truck E lembrando, mano, se você quer, rapaziada, baixar umas skins pro seu World Truck Conseguimos fechar uma parceria com o site dos caras oficial, mano De skins brasileiras de World Truck, de caminhão Lá tem som, tem tudo Então o link do site está na descrição, mano Já corra agora pra você tá baixando o seu caminhão brasileiro lá Mano, lá só tem skin insana Então, velho, eu quero agradecer aos caras aí, mano Que fechou essa parceria foda comigo, beleza? E é isso aí, rapaziada Então, mano, como vocês estão vendo, eu tô aqui com esse caminhão, né, mano Eu até esqueci o nome dele Se você sabe o nome dele, rapaziada, comente aí, beleza? Eu tenho que descarregar aqui, mano Aqui em Palmas, eu tô com quantinhos, rapaziada Deixa eu ligar ele aqui De boa, bora botar a ré aqui Eu tenho que descarregar ele, rapaziada Calma aí, mano Deixa eu botar na camp primeira pessoa aqui Que na camp primeira pessoa eu sou bem melhor Quem gosta da camp primeira pessoa aí Bora comentar também, né, rapaziada? Calma aí Bora vim, bora vim Acho que eu vou ter que vim de ré, rapaziada Não vai ter jeito, mano Cê é louco, rapaziada Essa cidade de Palmas que eles adicionaram pra gente Ficou muito foda mesmo, mano Cê é louco, velho O World Truck cada dia melhora mais, né, rapaziada? Então, mano, eu vou estar trazendo atualizações frequentes pra vocês, né, mano? Quando sair uma atualização, eu já vou lançar pra vocês Beleza, rapaziada? E vamos que vamos Deixa eu estar baixando o som aqui do World Truck Aí já tá tudo baixo já, mano Vamos botar aqui pra descarregar mesmo assim, ok? Será que a gente descarregou? Descarregamos, rapaziada Se você sabe qual o caminhão é esse Comente, beleza, mano? Então, eu vou estar aqui Mostrando como é que tá a cidade de Palmas, né, mano? Eu falei naquele vídeo lá, rapaziada Da atualização do World Truck Que ia vir, mano, uma ponte, né, velho? E essa ponte chegou, rapaziada Eu vou estar mostrando pra vocês Calma aí, deixa eu só estar Dando aquela viradinha, né, mano? Cê é louco, caminhão topzera, neguinho Ó, rapaziada Agora tá virando aqui, mano Essa câmera é muito louca, velho Cê é louco, mano Então, rapaziada, ó Cidade de Palmas tá assim, mano Tá muito top Tem aquela rodoviária também Que eu mostrei pra vocês Que eu falei que ia ter Mano, eu tô dirigindo um caminhão todo louco aqui, rapaziada Aí você tem que ter muito controle com esse caminhão, mano Não sei se é porque ele tá arqueado normal Só tem que rebaixar ele mais Não sei o que é Se vocês sabem o problema desse caminhão Comente aí, mano Não sei se ele já vem com problema, assim, do jogo Nem sei o que é, mano Então já vamos tá virando aqui Beleza Virei todo doido, mas de burro Igual um baiano, né, rapaziada Igual que é esse baiano Cê é louco, mano Então, família Não se esqueça mesmo, mano De tá baixando a sua skin, beleza Do seu World Truck O link tá na descrição É só você acarrelar pra baixar Beleza, lá só tem skin Insana, meu pai Então corre lá e já baixa a sua logo Fechou? Aí, rapaziada Dá um liguzão pra vocês verem, mano Ali do lado tem a rodoviária Né, mano Vou tá mostrando pra vocês Quando eu passar ali do lado, né, mano Tamo aqui na cidade de Palmas Que chegou, né, mano Mostrei pra vocês, rapaziada Eu falei que essa cidade ia vir Né, mano Ó, se liga O caminhãozão brabo aí, mano Ó Cê é louco Imagens aéreas ainda Olha aí, mano Cê é louco, rapaziada Virei todo loucão aqui Mas de boa, né, mano Olha essa cidade de Palmas, rapaziada Como que ficou Ficou muito linda, velho Muito linda mesmo Vou mostrar pra vocês a ponte A ponte é logo ali na frente, né, mano Aqui vai ter rodoviário Tem minha rodoviária Deixa eu tá virando o caminhão aqui pra vocês verem Aqui, ó Assim é melhor pra vocês verem, rapaziada Ó Deixa eu botar Eita, tá chovendo, mano Deixa eu botar afastando essa câmera aqui Vamos chegar perto e longe, né, rapaziada Calma aí Opa Calma aí, rapaziada Aí, assim, ó Aqui, rapaziada, ó Tá vendo, ó Se liga pra vocês E a rodoviária, mano Que rodoviária é insana, família Ficou muito chave, mano Cê é louco, gostei demais Então agora bora mostrar a ponte, né, velho Que eu falei pra vocês, né, mano Pra vocês não acharem Ah, o Fabio tá mentindo Não, não tô mentindo, rapaziada Na verdade, chegou sim, mano Eita, mano Temos que ativar aquele negócio Esqueci Será que aqui é, rapaziada Acho que é aqui, mano Calma aí Deixa eu roçar o gravador aqui pro lado Beleza, mano É isso aqui, ó Beleza Ativamos ali de boa A gente tem uma vista boa, né, rapaziada Então, mano Rapaziada O jogo tá, mano Insano demais Essa cidade brasileira de Palmas No Tocantins, né, mano Ficou muito foda, velho Cê é louco, mano Rapaziada E a coisa nova também que veio Vou tá mostrando pra vocês aqui logo, mano Pra gente ficar enrolando nisso aqui Vou clicar aqui, mano Beleza Pra dar pausa Chegou o mapa, rapaziada Muitos de vocês É, vou botar assim que 60% sabem E os outros 40% não, mano Então esses 40% já vai tá sabendo agora Que chegou o mapa, rapaziada Sim, agora o World Truck tem mapa, mano Dá um link pra vocês Vê, ó Todas as cidades Com nomezinho certinho, ó Ele tá mostrando Que eu tô em Palmas No Tocantins, né, mano Aí do outro lado Do lado esquerdo Tem a cidade de Sorriso Iabá Rondópolis Goiânia Mano, então isso ajuda a gente bastante, né, rapaziada Que joga o World Truck, né, mano Porque, rapaziada É foda, mano A gente jogar Um jogo de caminhão Que não tem mapa, né, velho A gente tem que saber pra onde é que a gente tá indo, né, rapaziada Tem isso também, mano Mas aí, família Aquela ponte ali Ficou insana demais Comente qual é a sua opinião, mano Ela tá ali na frente Vou tá mostrando pra vocês, ó Deixa esse caminhão passar aqui logo Bora logo, tiozão Vamos passar nessa A ponte, mano Ficou muito foda Brasileira demais, mano Eu curti muito Vocês tem que ler as placas, rapaziada, ó Se liga, mano, ó Transposição do Lago Tá ali Tocantins O Estado Da Livre E da Justiça Social, né, rapaziada Ali vai ter Não jogue lixo no lago Ali é um lago, né, rapaziada Como eu mostrei pra vocês As fotos Vamos comprar combustível Que tá acabando, né, mano Não estacione na faixa de acostamento, né, mano Rapaziada Mano Essa ponte aqui Ela ficou muito foda, mano Ali do outro lado tem um lago, né, mano Os peixezinhos ali Deve ter muito peixe lindo ali Cê é louco Então, família Comente o que você achou Dessa atualização, beleza Como eu falei Se você quer baixar a skin Primeiro link Do site Oficial Dos caras de skin, mano Então você vai ser livre Pra baixar qualquer skin De boa Beleza, rapaziada Então o site dos caras Oficial Está na descrição Vai lá dar uma moral, né, mano Pros caras ador de truck, né, rapaziada De skin Cê é louco, mano Então só vai Então, família Basicamente, mano O vídeo é esse aí, tá ligado Eu espero mesmo que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, mano Não esqueça de deixar o seu like, ó Beleza? Então é isso aí, família Eu tô indo nessa, mano Um forte abraço Até a próxima E valeu, meus queridos Tô indo nessa E valeu, meus queridos